A gente fez manifestações. A nossa primeira manifestação, as pessoas falaram que não dariam nada. E no começo era medo de gato pingado e depois a nossa manifestação ficou ficando maior. E acabou que a gente conseguiu parar a penha, praticamente toda, né? E aí a gente fez mais outras manifestações e recebemos os ar-condicionados. E como só teve acesso a alguma coisa da nossa pauta, a gente decidiu que não podia ficar parada. A gente tinha que fazer mais coisas. E foi aí que a gente decidiu fazer a ocupação. Até porque os ar-condicionados que foram doados à escola, foi do seguinte modo, para calar a nossa boca. Para calar a nossa voz e nós não buscarmos mais os nossos direitos que temos. Nós, por meio de um grupo do WhatsApp, já estava sendo organizado isso da ocupação. Os estudantes da comissão, eles estavam organizando tudo aos poucos até chegar à formação atual. Nós marcamos uma assembleia. E na assembleia a maioria decidiu que a gente ia ocupar o colégio. Então a nossa assembleia foi na sexta e nós decidimos ocupar na segunda-feira. Foi um grupo de umas 15 pessoas, né? Que foi extremamente... Eu acredito que são extremamente forajosos de botar cadeados na escola e em todos os portões que dão acesso à escola. Mas assim que a direção percebeu que o poder está sendo ocupado, eles encerraram o nosso cadeado. E aí começou uma confusão. Era uma confusão para a diretora conversar com a gente, né? E ela falou que ela não era a favor da ocupação, mas que ela respeitava. O dia da ocupação foi muito, muito tenso. Por quê? Ontem, né? De início, nós iríamos ocupar 8h40 da manhã. Aí teve viaturas de polícia e teve outras pessoas reivindicando os alunos do primeiro ano que não estavam entendendo, alguns deles não estavam entendendo o nosso movimento. E assim, ontem foi... Estressante. Muito, muito estressante. Mas hoje está tudo bem mais calmo, todo mundo está bem unido. E eu espero que seja assim até o final. E assim, a gente tentou conversar com a Seduc antes de fazer uma ocupação. Fizemos essas manifestações e a Seduc não deu uma atenção para a gente, sabe? E uma hora depois da nossa ocupação, a Seduc já estava aqui, querendo conversar, querendo que a gente desocupasse o colégio. É, eu acho que a ocupação é realmente o... É o último meio. É, é o último método. Eu acho que assim, vem depois que todas as opções já foram utilizadas. Mas também é o método mais eficaz, porque é o... É porque a gente para a escola. A gente não está aqui para negociar com eles. Eles que têm que parar de cortar. A educação, né? Só querendo melhorias para a gente. É, a gente não vai sair daqui até com nenhum direito a menos. Enquanto nós tivermos, não tivermos todos os nossos direitos, o colégio vai continuar ocupado e sem funcionar. Então, as nossas fotos de edificação são sobre o currículo mínimo, né? Que nós no ensino normal, nós não temos, no caso, as matérias necessárias para podermos passar em um concurso como o Enem. A mesma coisa nas nossas matérias pedagógicas. E aí, eles estão querendo fazer um corte. Então, a intenção maior desses superiores são o quê? Cortar o máximo de matérias e nós o quê? Ser desvalorizados e, no caso, o curso normal entra em extinção. A gente também está reivindicando o cargo único dos profissionais. Tanto que aqui na nossa escola, a gente tem uma profissional que ela tem, ela é cozinheira, se não me engano, mas ela faz tudo. Ela é porteira, ela modena, ela põe muita coisa e a gente sabe que isso acaba sobrecarregando as pessoas. Uma das nossas prioridades é a nossa segurança. Então, a gente precisa de segurança, a gente quer os nossos porteiros de volta. E também as condições da escola, né? Porque é muito precária, tem coisas mínimas assim que, ah, eu não sou cosmínimo, parecem tanta atenção. Mas que causam muita diferença. Nós voltamos de algumas comissões. Comissão de organização, de limpeza, de segurança, de cozinha, comissão de estrutura e comissão de comunicação. A organização foi a que realmente organizou as assembleias até chegar no movimento ocupacional. E o nosso movimento não tem líder, é importante sempre lembrar isso. O movimento é de todos os estudantes. E em relação aos professores, nós temos alguns professores aqui dentro que respeitam o movimento. Alguns que apoiam, mas isso não quer dizer que eles estão aqui dentro, que eles estão nos influenciando ou qualquer outra coisa. O movimento é livre dos estudantes. Na nossa escola, nós respeitamos nos nossos professores. Não sei se pelo fato de que no futuro seremos professores também. Mas aqui dentro da escola, a gente pode dizer que a gente não foi manipulado por nenhum professor. Nós apoiamos, nós fomos à rua, lutamos com eles. Vimos a situação que os professores estão passando. Eu acho que a nossa luta é meio que ela é unificada pelo fato de que quando a gente quer melhor infraestrutura para estudar, muitos professores querem melhor infraestrutura para trabalhar. Esse ano nós estamos terminando o nosso ensino médio. Estamos aqui no terceiro ano. Mas, e quem está aqui entrando na escola para forçar o primeiro ano? E os meus filhos futuramente, meus netos, como será essa nação? Se hoje está assim, a tendência é de maior pior. Então, se nós não abrimos os olhos, isso vai piorando gradativamente. Eu estou lutando hoje por melhorias, por as pessoas que vão entrar amanhã. E eles estão lutando hoje porque a luta deles hoje me facilita o meu trabalho de amanhã. Então, a luta deles também é minha luta. Eles estão lutando por mim também. Uma luta deles hoje é uma luta menos para a gente amanhã. Porque a gente tem que se formar como professor. Então, não tem como a gente não apoiá-los, não apoiar eles nessa luta. Se a gente tem algum ar-condicionado hoje, é respeito de alguém que lutou por isso no passado. Então, a gente tem que respeitar cada luta da educação. Porque tudo, infelizmente, no Brasil, se consegue lutando. Eu vou dizer para que vocês ocupem suas escolas. Porque isso é muito importante. O movimento tem crescido a cada dia mais. São orgulhos gigantes. Nós, Joutor Lira, somos o primeiro colégio normalista no Brasil ocupado. Isso é um orgulho, assim, para a gente enorme. E a gente só convida os colegas normalistas também a ocupar. E sempre deixem bem claras as suas pautas. Sempre deixem bem claro que o movimento não tem líder. Que é sempre passível. É sempre passível. Deixa claro que vocês não são influenciados pelos professores. E se unir, galera. Porque a união é poder. A união faz a força. Então, é meio que o esquema. É meio que o esquema. É verdade. Se não tiver união, não tem nada. É melhor todo mundo se unindo que ficar três dias reclamando. Porque a reclamação não leva a lugar nenhum. Então, a hora de lutar é agora. Então, vamos levantar e vamos lutar. Para um país que a maioria ama. Então, vamos lá.